Salve, salve galerinha do Sétimo Ano C, gravando mais uma aula ao vivasso direto aqui do MIT. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso livro, o livro 3, que tem como tema, sempre lembrando, descobrir quem somos. Hoje nós vamos trabalhar uma tarefa que deveríamos ter trabalhado na aula passada, ficou para essa, que vai ser da página 4, que é uma tarefinha de conexões. Hoje teremos uma tarefa de leitura aqui, vamos dividir aqui, nós teremos a participação direta dos nossos alunos e vamos discutir um pouquinho sobre DECA, sobre a questão da existência, se eu realmente existo. Você já parou para pensar nisso? Então a gente vai discutir aqui, você que perdeu a aula, infelizmente, no MIT, vamos estar aqui, você pode acompanhar a partir de agora aqui no canal, as nossas discussões. Então vamos aqui falar com a galerinha. Gente, muito bom dia, bom dia para todos vocês. A gente vai começar aqui a nossa aula já. Guido, olha o Guido já está aí. Valeu Guido, gostando de ver a sua presença. Agora eu estou acompanhando aqui, ó. A gente está acompanhando aqui na frequência até agora. Eu só estou dando um okzinho quem é que está participando de todas as aulas, aí para ganhar aí, quem sabe, um pontinho extra no final, né? E também para a gente fazer um relatório aí, para dizer quem é que está frequentando. Não é para botar falta, vocês não irão receber falta, tá? É só para a gente ter um controle de quem está participando. E depois perguntar os motivos, porque a gente tem sempre alunos que não estão participando de nada, então a gente precisa saber se está acontecendo alguma coisa. É mais nesse intento, tá? Não é para botar falta aqui, a frequência aqui não é com esse objetivo. É mais para a gente ter um controle aí de quem tem participando, quem está participando certinho. Porque aí a gente entende um pouco por que a gente tem recebido atividades de alguns alunos, que são vocês que participam sempre, e de outros aí a gente não tem nem contato, a gente perdeu um pouco o contato. São 28 alunos na sala de vocês, tá bom? E aí vocês que estão sempre presentes, a galera boa que está aqui no MIT, né? No horário da fome, né? Estamos sempre no horário da fome. Eu queria aí, eu quero três voluntários para que façam a leitura aqui da página 4, para a gente começar a nossa atividade, tá? E hoje nós teremos a participação especial de três alunos que irão fazer ali, sempre, né? Sempre eles estão lá, mesmo quando era presencial, eles pulavam logo na frente, e continuam aqui na parte aqui remota, que vai ser o Marcos, tá? Que vai começar a nossa leitura de uma atividade, depois vem a Mariane de Cássia, e finalizando a leitura, Manoel e Brito, que irão fazer aqui, acompanha aí você que não está participando do MIT, e a gente vai fazer uma leitura, vou abrir já já aqui o espaço para eles, que é de uma atividade. O que a gente vai discutir hoje? Por que esses alunos vão falar isso, professores, nossos colegas? Porque nós vamos trabalhar um tema do livro de vocês, que é a questão de, será que eu existo? Eu, como é que eu sei que eu existo? Foi uma pergunta que um filósofo, lá no período do século XVII para virar do século XVIII, portanto um período iluminista ainda, que é o século XVII para virar do século XVIII, um filósofo, um pensador, que ele vai ser de uma linha, que é chamada racionalismo, e esse pensador, esse filósofo, ele vai criar uma linha e vai ser muito discutido, inclusive na própria ciência exata, porque ele é um matemático também, que é uma linha cartesiana. Professor, ele é matemático ou filósofo? Matemática ou filosofia tem tudo a ver, tá? Fique bem claro isso. Os filósofos da antiguidade clássica já falavam muito sobre essa questão da lógica matemática, Platão falava sobre isso, Aristóteles falava sobre isso. Matemática tem tudo a ver com filosofia. Os principais filósofos eram matemáticos, e não é diferente no caso aí de um filósofo iluminista chamado René Descartes. E tem uma frase que a gente vai discutir já já, essa frase, e que está relacionada com essa atividade que nós vamos fazer ao vivasso aqui no MIT, e aí aqui vai dar gravada para você no nosso canal, que é lá da página 4 do nosso livro, onde tem uma situação, um pequeno texto, que é de um livro publicado, é um texto que não foi publicado, na verdade, que é Eu Sei Que Existo, de uma escritora chamada Michelle Silva, e que o livro de vocês vai trabalhar, e a gente vai começar a refletir sobre essa situação. Será que eu existo mesmo? E como é que eu sei que eu existo? Será que essa é uma fantasia? a gente realmente existe nesse plano que nós estamos falando aqui? E esse texto ele vai nos ajudar. Então, eu vou aqui ter agora participação especial, mais do que especial, de três alunos aqui, que se ofereceram para falar, e a gente vai começar o texto com o nosso querido aluno Marcos. Marcos, é todo seu, pode aí que nós vamos acompanhar junto a leitura dos três alunos, tá? Eu Sei Que Existo. Na semana passada, a professora de filosofia nos deu a tarefa de pesquisar o que é uma holografia. Lá fui eu pesquisar e descobri. Holografia é uma imagem tridimensional que pode ser projetada. Vi algumas que até pareciam ser coisas ou pessoas de verdade. Depois encontrei uma lista de filmes em que os personagens humanos conviviam uns com os outros, que eram holografias. Pode continuar, Mariane. Ontem tivemos aula de filosofia outra vez. Todos apresentamos nossas pesquisas. E quando falei dos filmes que descobri, a professora fez algumas perguntas. Na vida real, também poderíamos confundir uma imagem com uma pessoa real? E o contrário, será que algum de nós poderia ser confundido com uma imagem? Achei essa ideia meio maluca e disse que não. Aí ela perguntou. Por que não? Porque eu existo. Respondi. Como você sabe que existe? Ela quis saber. Foi quando bateu o sinal e a resposta dessa pergunta virou tarefa de casa. Resultando. Faz um tempão que estou aqui me perguntando. Como é que eu sei que existem? Eu sei que existem, mas não sei responder. Como é que eu sei? Entendeu? Opa, espera aí. Se eu não existisse, não poderia saber que existam. Nem ficar pensando em como é que eu sei disso. Bacana, obrigado pela participação de vocês, Marcos, Mariane e Manoeli. E aí eu jogo a pergunta para vocês. Foi uma tarefa exatamente de filosofia, como nós estamos fazendo. A professora estava pedindo para que o aluno fizesse uma tarefa sobre holografia. Vocês sabem que a holografia já aparece muito em filmes, Star Wars, por exemplo, e em outros filmes de ficção científica. Aparece ali uma imagem que é projetada, as pessoas passam a mão, atravessam aquela imagem, e a pesquisa era sobre isso, até que foi questionado o garoto sobre a questão de como é que ele sabe que ele existe. E aí ele respondeu, eu sei, porque eu sei, eu estou aqui, eu existo. E a professora indaga, como eu estou indagando vocês agora, como você sabe que você existe? Como você tem certeza que você existe? Bate a campa, e eles acabam então levando essa tarefa para casa, e o garoto, ele fica pensando sobre isso. E ele chega a uma conclusão. E qual é a conclusão que ele chegou, garotada? Quem é que entendeu aí a trampa? Se ele não existisse, ele não ia conseguir pensar que existe. Então ele ficou pensando que, se ele não existisse, ele não poderia ter pensado como é que ele existia. Então, é meio que isso. Ele não sabia se quem existe e consegue pensar. Ótimo, Mariane. Gostei de ver. Acho que tem alguém que quer falar ali, né? Manoel, quer falar, Manoel? Olha, professor, eu acho diferente assim. No meu caso, uma holografia, ela é uma coisa assim, bem diferente da gente. Uma holografia, ela não pensa e nem sente. Então, se eu existo, para me existir, eu tenho que pensar sobre as coisas e sentir aquilo. Ótimo, Manoel. Gostei de ver. Na verdade, as duas estão corretíssimas. Parabéns a Mariane, parabéns a Manoel. É esse que é a intenção do texto. Lá no final, ele chegou, ele falou, será que eu existo? Como é que eu sei que eu existo? E aí ele chega à conclusão, opa, se eu não estivesse pensando aqui, né, é claro que eu existo, porque eu estou pensando. Então, existe uma relação muito grande com essa ideia de um filósofo que é o René Descartes. René Descartes, ele, lá você pode acompanhar na página 6, ele tem uma frase, que é uma frase que é muito conhecida. ele vai dizer, penso, logo existo. A conclusão que ele chegou da questão da existência, né, do ser, a existência física de todos nós, é porque eu sei que eu existo porque eu penso. A questão da existência, então, para ele, no caso do homem, está relacionado a esse princípio, penso, logo existo. Se você acompanhar lá na página 6, olhar do filósofo, diz assim, olha, a conclusão de Emílio, que é o personagem lá da historinha que a gente acabou de ver, como sabemos que existimos, que foi a grande pergunta da atividade da professora, é semelhante à do filósofo francês, lá do século XVII, René Descartes. No capítulo anterior, nós já discutimos, conheceu uma famosa frase usada por um filósofo para pensar tal conclusão, a frase é penso, logo existo. Agora é hora de aprender mais acerca dos pensamentos dele, né. Além de acreditar que o fato de pensamento comprovar nossa existência, Descartes julgava que este fato revela o que somos. tá, cuidado, grifem aí esta parte no livro de vocês, repetindo. Além de acreditar que o fato de pensarmos comprova nossa existência, Descartes julga que este fato revela o que somos, ou seja, o que é o nosso eu. e aí pede para você observar o seguinte raciocínio do pensador. Então, pede para você refletir e trocar ideias que a gente vai ver já já isso aqui, que diz assim, existe aí um quadro, tá, que inclusive tem um pequeno vídeo de dois minutos e meio. quem puder ver aí mais tarde, quando acabar a aula, é só pegar ali o QR Code e apontar o teu celular aqui para o QR Code que vai te levar para um link lá do sistema Positivo On que fala que uma historinha que é animada, essa historinha que está aqui fixa, que estática, ela está animada lá no Positivo On. e começa aqui a brincadeirinha a charge que para a gente pensar sobre essa questão penso, logo existo, ele diz assim, o que sou eu? Uma coisa que pensa, ele vai dizer, o que é uma coisa que pensa? É uma coisa que duvida, afirma, nega, quer, não quer, imagina e sente. Então, aqui resumidamente ele vai falar que o fato de eu pensar, o fato de eu negar, o fato de eu querer, o fato de eu sentir as coisas mostra a minha existência, mostra que eu existo. A matéria, nós somos feitos de matéria também, é bem claro deixar isso, mas além da matéria nós temos os sentimentos. Os filósofos já discutiam muito sobre isso, já falavam muito sobre isso, a questão dos sentimentos, de você observar as coisas, você entender as coisas, ela perpassa pelo princípio dos sentimentos, como vocês estão falando. a questão da mesa, ela está ali naquele momento, é porque ela foi feita, ela foi feita pelo homem, ela existiu porque o homem construiu, é esse o princípio da existência dela. e para o homem construir a mesa, ele pensou, ele deve ter tido uma ideia primeiro, que Platão já falava sobre isso, não é só uma ideia, o Aristóteles também falava sobre isso, você tem que idealizar, você tem que pensar no objeto, e depois você vai construir, você vai materializar algo que você pensou. o fato de você ter pensado numa mesa para mil atribuições é o que faz levar você a saber, segundo Descartes, da sua existência. Mas a existência, você entender a sua existência, ela não é única e exclusivamente pela ideia de que você pensa. Também outros filósofos, e nós já estudamos como Sartre, por exemplo, ele fala de outras questões para se ter ou entender a questão de existir. Mas eu não vou entrar no mérito aqui de discutir Sartre, porque a gente pode ver ele um pouquinho mais lá na frente, então eu não quero atropelar a discussão filosófica. Mas ele já é um ponto de partida importante quando a gente fala sobre essa questão do olhar do filósofo aqui da página de vocês, do livro, quando a gente precisa descobrir quem somos. Um ponto para a gente começar a descobrir quem somos é descobrir que nós existimos realmente. E um passo inicial para a nossa existência é a gente ter a questão de pensar, de a gente fazer as escolhas por conta disso. É como fala a charge aqui da página 6, lá no final, o que é uma coisa que pensa que somos nós, seres humanos. É uma coisa que duvida, afirma, nega, quer, não quer, imagina e sente. Então ele chega a esse princípio que quem é que faz isso? Nós, seres humanos. E aí, galerinha, a gente vai encerrando a nossa aula aqui, mas ainda não acabou. Nós temos atividades, então como é que a gente vai encerrar, professor, a nossa primeira atividade aqui já trabalhando o livro. Antes da gente trabalhar as trilhas, eu vou cobrar de vocês que vocês façam a página 4, de vocês aí, que é uma pergunta com base no texto que nós trabalhamos hoje. Como sabemos que existimos? Uma pergunta, né? E aí, com base no texto, você vai fazer a resposta. Tem um outro ponto aqui que é a hora de filosofar, que é na página 5 de vocês, tá? Tem aí um ponto de reflexão, e aí você vai fazer a primeira, a segunda e a terceira no livro, tá? E para encerrar a atividade de hoje, a página 6 também que vocês irão fazer, que é referente ao olhar do filósofo, tá bom? Inclusive, quem tiver o QR Code e quer fazer o joguinho, que é bem bacana, que eu já até fiz, lá na página 6 em cima também tem ali, só usar o QR Code aí do seu celular, você marca ali em cima que você vai ser direcionado para um joguinho que leva a essa questão do preço, logo, até o Decar, que é o bonequinho do joguinho e no final aí você tem aí um videozinho, mas vocês irão fazer o exercício 1 e 2 referente à página 6. Deu para entender as atividades? Professor, quando é que é para me enviar essa atividade? Vocês terão até terça-feira que vem, portanto, uma semana para me mandar essas atividades. A gente vai começar a nossa aula cobrando já de vocês a atividade e irei marcar aqui, olha, estou marcando agora, mandou a atividade, marco, mandou ok, mandou a atividade, marco, dou ok, para que eu tenha o controle de quem realmente está enviando em tempos para cobrar depois, tá? Então a gente vai encerrando a nossa aula por aqui, adorei a participação de vocês, vocês são show mesmo, ficou bacana, vou fazer aqui uma edição bem legal para que vocês fiquem apareçam lá no canal do YouTube, tá bom? Então, essa aula foi uma aula show, adorei, vocês foram demais na aula, na participação, a gente se encontra na próxima aula, grande beijo para vocês, fui!